Você está vendo o programa especial sobre Casa Cor Rio Grande do Sul, que vai até o dia 8 de setembro. Agora eu estou na biblioteca da família da arquiteta Andrea Winter. Esse é mais um dentre os 49 ambientes que foram montados aqui no hospital, o antigo hospital da criança em Porto Alegre. Você sabe que é possível entrar em contato conosco pelas nossas redes, tanto o Instagram, perfil oficial da TV Casa Cor, arroba TV Casa Cor, underline oficial, pelo nosso Facebook ou ainda pelo número de WhatsApp que aparece na tela. Você vai me acompanhando, vai viajando comigo. A gente ainda tem muita cobertura para fazer. Tem Rio de Janeiro, tem Ribeirão Preto, tem Pernambuco, tem Ceará, tem Brasília, tem Santa Catarina, tem Rio Grande do Norte. Você vai conosco nessa trajetória. Pode me inscrever, ali a gente tem grupos que discutem decoração, arquitetura, design, paisagismo, 24 horas por dia. E os grupos são de pessoas de todo o Brasil, tanto estudantes quanto pessoas que querem morar bem e ter ideia e se inspirar com ambientes como esses que você está vendo aqui. A gente vai continuar mostrando as entrevistas que a gente fez na nossa passagem por Casa Cor Rio Grande do Sul. A gente vai começar mostrando as entrevistas que a gente fez na nossa passagem por casa.